O nome é complicado, sistema fotovoltaico, mas a utilização é bem simples. No sítio do seu Josenildo, as duas placas no telhado geram energia suficiente para fazer o motor jogar água do poço até este tanque. Daí, a água vai para o roçado, onde ele cultiva abacaxi, milho, macaxeira, mandioca e feijão. O projeto foi criado pela empresa estadual de pesquisa agropecuária Paraíba, a Emepa. Essa energia é uma energia limpa, não vai agredir o meio ambiente, sem contar com a parte econômica, pois o produtor não vai ter nenhum custo com a energia. Os resultados, o seu Josenildo sente no bolso, com aumento da produção e redução na conta de luz. Ele adaptou o sistema para gerar energia dentro de casa, acende lâmpadas, liga ventilador e também a televisão. Com isso, a fatura que vinha 100, 110 reais, agora não passa dos 60. Há uns oito meses atrás, a produção da gente era menos e agora a gente sentiu essa diferença.